E nós estamos aqui na Aliança Multimarcas. A loja está toda remodelada, ficou muito bonita e tem até um clube do risco agora, né Caetano? Tem sim, vocês têm que conferir. É isso aí, passe aqui porque aquelas promoções imperdíveis continuam e agora no mês de aniversário. Alguma novidade? Tem sim, no mês de aniversário da Aliança Multimarcas quem ganha é você. Você escolhe o brinde na compra de um carro. E vem aí a grande festa de um ano da Aliança Multimarcas, você não pode perder. O telefone do endereço da Aliança está no seu vídeo, não perca mais tempo. Aliança Multimarcas. A chave com um bom negócio. A chave com um bom negócio.